Estamos no dia 11 de outubro e estamos com a Giovana no início da terceira sessão. Vou pedir para ela comentar porque veio para cá depois de duas sessões efetivas. Como que ela está se sentindo? Por favor. Ah, oi. Então, eu vim para cá por conta de dores no estômago, dores nas costas, no intestino, que já duram há bastante tempo, faz uns sete anos que eu tento descobrir o que é isso, indo em diversos médicos, mas só agora com a acupuntura está melhorando. Então, essa, acho que, eu fiz segunda-feira passada, então essa semana eu me sinto muito mais disposta, muito mais bem-humorada, isso é uma coisa bastante importante falar, que eu sempre estava mal-humorada, estressada e meu humor mudou totalmente. As dores estão diminuindo, realmente, meus pés e minhas mãos estão quentes, né? Sempre estavam gelados e eu acho que é isso. E qualidade de sono? Estou dormindo muito melhor, sempre tive bastante problema para dormir, mas agora eu deito e durmo assim, sem problema nenhum. Ok, então é bom lembrar que eu já mencionei sobre as oleiras, tá? Eu falei que depois, conforme o tratamento, a oleira vai clareando, já na verdade está começando já, tá? Mas eu vou deixar documentado, para deixar mais clara, depois de algumas sessões, lembra disso, aí você vai conferir o resultado, tá bom? Por enquanto é só e obrigado.